Fala rapaziada, bom galera, eu vim tá trazendo aqui mais um vídeo pra vocês E bom cara, nesse vídeo aqui eu vim tá mostrando pra vocês, cara Como tá conseguindo aqui uma das espadas que é necessário pra tá fazendo a cassa de dual katana, cara Que é a Yama, beleza mano? Eu vim tá trazendo um vídeo aqui de como pegar a Yama E provavelmente se esse vídeo tiver um bom engajamento E vocês deixarem o like, eu vou tá trazendo como pegar a Tushita também, beleza cara? Então deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo Bom cara, o tutorial de como pegar a Yama é bem simples, tá? Você não precisa de fazer muitas coisas É uma coisa bem simples de a gente tá fazendo, beleza? Então, o vídeo não vai ser assim tão longo, vou tentar fazer sem muita enrolação E cara, como que funciona? A Yama é essa espada aqui, tá? Muito boa mesmo, muito boa pra combos Tem um dano muito bom, ela é uma espada muito versátil E você pode tá usando ela até mesmo sem tá com ponto em espada E ela é necessária pra fazer a cassa de dual katana, beleza? Que é essa espada aqui, beleza? Você vai fazer a cassa de dual katana com a Yama E juntamente também com a Tushita que é essa espada aqui, ó, beleza? Também vai ser, vai tá precisando dela pra fazer a cassa de dual katana, beleza? No caso, você vai juntar ela com a Yama, fazendo uma grande, inclusive, puzzle, beleza? No caso, o que que é puzzle? É meio que a missão que você tem que fazer pra poder conseguir a cassa de dual katana Que atualmente é uma das melhores espadas do jogo, beleza? E bom, pra você tá fazendo a Yama, você vai precisar fazer algumas coisas como Derrotar elite bosses Ó, aqui no castelo do mar Você vai tá chegando aqui, tá vendo aqui, ó Supondo que eu acabei de entrar no jogo, tô aqui no spawn point, né? Então você vai tá vindo, cara, você vai ter que tá chegando aqui nesse NPC, ó Elite Hunter Falando com ele, você vai tá apertando aqui em sim Beleza Aqui, quando você apertar em sim, ele vai te dar uma quest pra você derrotar um boss E no final, no final da frase, ele vai tá falando onde que esse boss vai estar spawnado No caso, ele falou que ele tá na Idrisland, tá vendo aqui, ó No finalzinho da frase, Idrisland Ou seja, eu tenho que ir na Idrisland E por todo o mapa, eu preciso procurar este boss Então, ao eu achar o boss, você vai ter que tá derrotando ele E, cara, o que que isso tem a ver com a Yama? Basicamente, pra você conseguir a Yama, você vai precisar derrotar 30 elite bosses, galera Sim, 30 Então, aqui também tem aqui o Player Hunter, tá? Só que o Player Hunter é em relação a players, não a bosses Então, o recomendamento é você tá ficando derrotando bosses, tá? No caso, no Elite Hunter No caso, ele é conhecido como Elite Boys Mas no caso aqui, você pega a quest com Elite Hunter E daí, você vai tá fazendo a quest No meu caso, ele spawnou aqui na Idrisland E bom, galera, eu encontrei aqui, então, o Elite Boss No caso, esse daqui, ó No caso, o que eu peguei aqui foi o Deandre Esse Elite Boys aqui, cara O que que você vai tá fazendo? Você vai ter que tá derrotando ele Ele tem um fator interessante também A quest dele, cara, vai te dar dinheiro, vai te dar XP Além do mais, ela vai poder também dar alguns drops pra você Que drops são esses? Drops de acessório Vocês tão vendo aqui, ó Vou tá falando aqui pra vocês os acessórios que ele pode dropar Ele pode dropar bandanas e capas As bandanas são essas Bandana preta Bandana verde E bandana vermelha Lembrando que Os atributos que elas dão Não mudam, tá? Só muda apenas a cor Assim como as capas As capas também dão atributos muito bons E no caso, tem aqui também Assim como na bandana As verde A verde, aliás A vermelha E tem a preta Que eu ainda não consegui pegar, né? Mas Vamos ver se a gente consegue pegar aqui agora Então, bora tá aqui derrotando aqui esse Elite Hunter Ó Vamos usar aqui alguns ataques Da Leopard e tal Pra gente conseguir derrotar ele Ele não é tão forte, tá? É simples Se você tá derrotando ele Não é um boss que Sei lá Você chega a morrer Pra tá derrotando ele, tá ligado? Só se você mesmo der um vacilo bem grande, tá ligado? Porque ele não é tão forte assim Normalmente as frutas que eles usam são Eles podem usar Magma Eles podem usar Dark No caso, todos os V2, tá? Podem usar Dark também Eu já peguei alguns também Usando a Rumble, beleza? Então Eles podem estar usando frutas aí Não é espada Nem arma Nem nada Frutas mesmo Que eles usam Então bora tá derrotando aqui, ó Quase Vermelha já E beleza Aí, ó Viu só? Item Drop Capa de Caçador vermelha Hunter Misson Compre a Ted Ainda por cima Você vai tá ganhando 100 fragmentos, beleza? No caso, vocês viram ali Que eu ainda não consegui a capa De Caçador preta Mas consegui a vermelha Então tá de boa também Não tem problema não Qualquer um já serve, tá? A cor não interfere em nenhum dos atributos Então beleza, galera Cheguei aqui no castelo Então Depois que você derrotar alguns Elite Bosses O que você pode estar fazendo? Cara, eu acabei não contando Quantos Elite Bosses eu derrotei Então como é que eu vou saber Então como é que eu vou saber Se eu já derrotei 30 ou não? Você vai tá chegando aqui no NPC que te dá a quest Eu não tenho um tempo exato De quanto e quanto tempo Eles spawnam, tá? Mas deve ser assim uns 15 20 minutos mais ou menos Então você vai que tá apertando aqui Em progresso E ele vai tá falando Quantos Elite Bosses você já derrotou No meu caso eu derrotei vários, né? Eu derrotei 44 Até porque também, né? Eu tenho a Yama Então Obviamente eu derrotei vários Elite Bosses Então, cara Consegui É que Supondo, né? Que eu consegui derrotar Todos os 30 Elite Bosses necessários 30, tá galera? Não tem Nível exigido Tipo Ah, eu tenho que tá nível máximo? Não Qualquer nível você pode tá pegando Você só precisa ter Os 30 Elite Bosses derrotados Depois disso Você vai tá aqui Aqui na Ilha Hidra Tá, ó Deixa eu tá me situando melhor Ó, tá até aumentando os gráficos também Pra vocês poderem ver melhor Onde que eu estou Ó, beleza Você vai tá indo no portal lá, ó Também não tem problema Se você não tiver Mas chegando aqui na Cidade Central Cidade Central Você vai tá vindo aqui, ó Por trás Tá vendo onde pega aqui a quest? Então Você vai tá seguindo esse caminho aqui de água E vai tá descendo Porque aqui vai ter uma cachoeira, ó Chegou, ó Pula aqui Aí, beleza Chegou aqui Aqui vai ter uma cachoeira Você vai entrar aqui dentro, ó Vai tá liberado pra todo mundo Aqui vai ter essa parede Então você vai ter que fazer o seguinte Você vai tá jogando aqui algum ataque E usa algum ataque aí Que você consiga Quebrar essa parede, beleza? No meu caso aqui O ataque da Leopard já foi suficiente Então tá de boas Mas É tipo assim É quase impossível Você não ter um ataque que não quebre, tá? Muitos ataques quebram essa parede Então beleza Chegando aqui Você vai tá derrotando esses ghost, tá? Esses fantasmas Pra eles não te atrapalhar nem nada Então Depois disso Você vai ter que tá clicando aqui nessa espada, ó Tá vendo aqui? Essa é a Yama, cara Você vai tá apertando nela É abaixo da um clique, tá? Não precisa ser, por exemplo Clique assim na mira Tá vendo essa mira? Não precisa estar mirando assim, não Pode tá assim pra cá Tem que clicar mesmo com o seu dedo Com o seu dedo Você vai tá apertando aí Algumas vezes na Yama E então Vai tá aparecendo algumas mensagens, tá? Vai tá aparecendo mensagem tipo É... Essa espada É uma espada muito poderosa Pra falar a verdade Vou fazer o melhor Vou tá botando as imagens aí Na tela, tá? De quais as mensagens Que irão aparecer Mas também não tem problema Você só precisa clicar A tela aí Pro seu inventário, tá? Vai clicando 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 Que ela vai pro seu inventário Não se preocupe Então é isso, tá? Após você ter derrotado Os 30 elite bosses Ela Vai tá sendo liberada Então você vai vir aqui na ida Vai tá na cachoeira E então você vai conseguir A sua Yama Que é uma das espadas Pra fazer a Tushita A Tushita não, perdão Pra fazer a Kansa e do Katana E se esse vídeo tiver muito like E se vocês se inscreverem no canal Eu vou tá trazendo aí A parte 2 De como pegar a Tushita Beleza? Então quem sabe Eu posso tá até trazendo Um tutorial de como pegar a Kansa Bem difícil, né? Porque é bem complicado Tá trazendo tutorial Então Pode ser que eu acabe não trazendo Mas da Tushita É quase certeza que eu vou trazer Se vocês deixarem o like É claro Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Compartilhe com seus amigos Falou Fui Tchau